Oi, para você que está aí sentadinho na nossa fileira VIP. Hoje a gente vai falar sobre duas reestreias que acontecem aqui em São Paulo. Dia 16 tem uma e dia 14 tem outra. Uma integra um festival de férias e outra é um público mais amigo. E quem vai contar um pouquinho para a gente é a Alexa. Ela está envolvida nos dois projetos. Eu falei, quando cheguei aqui eu falei, é produtora, é diretora, é autora, é uma merda de tudo. E a Isabela está integrando o projeto. O Página em Branco, que é o adulto. Que é destinado a um público mais velho, mais experiente. Perfeito. Tudo bem, obrigada. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui no confineir a VIP. E é isso, né? Vamos começar janeiro já de 2020 em Carpaix. Trabalhou, irmão. Trabalhou. O que a gente pode falar de cada espetáculo? Bom, eu vou falar um pouquinho do musical Skapa, que é um musical que teve sua estreia em 2013. A gente foi para o festival de Curitiba. O espetáculo já é um espetáculo premiado. A gente ganhou uma medalha do governo federal de ecologia e excelência em dramaturgia. Então a gente trata de enchente, de meio ambiente, de receita social. E também não só no roteiro do espetáculo, mas tudo bem na prática, né? Porque todos do Enem são jovens, são jovens atores que menos assim nem tiveram contato no teatro. E a gente agora foi convidado a participar do festival de férias do Teatro Comune. E a gente vai estar em cartaz de 14, 21 e 28 de janeiro. São praia. Três apresentações? O festival, ele integra seis espetáculos. Então se você assistiu um espetáculo, você paga meia no outro. Vale bem a pena. Um preço bem popular. E é uma programação bem legal agora para os férias. Para as crianças, adultos. Porque é um musical para todas as novidades. A Isa toma... Eu sou a Três, no Página em Branco. Que a Alexia também escreveu. Fez a direção geral do espetáculo. A gente fez a direção educativa. Também é um espetáculo que foi para Curitiba. A gente foi ano passado no Finge. E na verdade as meninas estrearam o Página em Branco em 2018. A gente está em 2020. Em 2018. Na Patrianas, né? E aí eu entrei no espetáculo o ano passado. E assim, é um espetáculo que tem rendido bastantes frutos. A gente fez a apresentação aqui em São Paulo. Depois foi para Curitiba. Depois a gente ainda ficou inquietado na SP. A gente conseguiu levar esse espetáculo para Curitiba, né? Que é um espetáculo que trata de temas atuais. Como depressão, suicídio, identificação, depressão, entre outros. Então, assim, exatamente como diz o ano do espetáculo. O que você faria, né? Se você tivesse uma página em branco. Então, página em branco é um espetáculo que traz esse questionamento. E as pessoas que estão passando por esse tipo de situação se identificam. Encontram um abrigo, né? Elas encontram que não estão sozinhas. Isso é muito importante. E as vezes você não está passando por essa situação, mas você conhece alguém que está envolvido ou já viveu essa situação. Foi tão legal a resposta, porque isso a gente até levou para a clínica, né? E agora o nosso objetivo também é voltar para universidades, para locais, para conseguir pacientes com estímulos. Porque o retorno do público, a gente não imaginava, né? Que ia ser tão forte. Na nossa temporada na ESP, Escola de Teatro, aos domingos rolava tipo um bate-papo, um ano. Então, várias pessoas falando sobre, né? Isso é muito incrível de ver como você consegue acessar as pessoas em uma coisa tão sensível por meio da arte. E as pessoas se abrirem, se exporem, né? Então, isso foi muito incrível. E como é que é a experiência de estar fazendo um espetáculo infantil, um espetáculo adulto? A gente percebe que são espetáculos diferentes, para públicos diferentes, mas ao mesmo tempo, tudo leva a arte para as pessoas. É, eu sou uma pessoa, eu me diria, multifacetada. Então, além de dois espetáculos aqui, também a gente está no PTNK. É um local que acabou de estudiar o festival de cinema, de mulheres no cinema. Eu acabei de lançar um culto também, que fala sobre violência da mulher. E eu gosto de passear sobre vários diferentes ambientes e histórias. Eu acho que é vigorante você falar de um musical alegre, que traz esperança. E aí você trata de um espetáculo que é mais chocante, que é mais impactante, que você chora praticamente todas as apresentações, porque mexe muito com a sua sensibilidade. Lembrando que a Alexia está como atriz, no Página em Branca. Então, não basta ser só diretora, escrever, produtora, ela também está como atriz. E como eu diria, ela só tem a palestra. Mas, na verdade, eu acho que além disso, eu acho que a nossa missão como artista é levar uma mensagem. A gente brinca muito com essa questão da vaidade. Mas aí, quando a gente vai batendo na porta dos 40, você fala, nossa, tem uma função. Eu acho que assim como você também tem esse portal, eu acho que a questão principal do artista é levar uma mensagem. É abrir espaços. E é muito bom fazer isso. Eu acho que são mensagens urgentes, né? O meio ambiente, a gente vê o que está acontecendo agora na Austrália, no Brasil, no mundo inteiro. Então, o Sucato, ele traz essa questão de consciência mental e o Página em Branca, o mental, né? A gente, se não estiver com a mente em dia, a gente não dá um passo. É importante trazer isso e ter a resposta que nós temos. E nós sentimos que acho que em todas as apresentações, os atores que estão em cena recebem um respaldo, uma resposta forte, né? Sim, e eu acho que especificamente Página em Branco começou a ter uma resposta que a gente não imaginava que seria tão potente. Então, isso alimenta muito o nosso trabalho como artista. Eu acho que a experiência na clínica que a gente teve foi muito incrível. Olha, pode. Como chama a minha... Foi imperdível, é uma clínica que trata de pessoas com diversos problemas e eles, as psicólogas, assistiram o espetáculo e aí fizeram esse convite, né? Para a gente fazer apresentar os pacientes. No início, a gente ficou até reputante, né? Porque a gente lança o espetáculo, a gente não sabe a qual tem esses pacientes. E a responsabilidade de você fazer isso, assim, é uma clínica que as pessoas residem lá. Então, a responsabilidade de você tocar num assunto tão delicado de pessoas que vivem aquilo. Então, você não pode fazer de uma maneira irresponsável, você tem que fazer com a maior verdade do mundo. Assim, já você tem que deveria ser assim. Mas, eu acho que dá mais uma camada de importância do quanto aquilo tem que ser real e verdadeiro, né? Eu acho que, gente, a questão interessante do pai de uma branca é porque ele não é nem... Ah, eu me matei ou ele não é um estrelho, ele tá no meio. Então, aquela situação que as pessoas falam, não, você tá ótima, basta um batonzinho, vai ficar tudo bem. Não é isso. Então, a gente vai no meio do caminho. Peraí, será que eu não tô aqui no remédio? Será que eu não tô passando do limite no alto? Então, você não é um alcoólico, você tá no meio ali do caminho. Só que essa é uma linha perigosa. Não, tá perto de entrar. Se você não está bem e você entra nisso, você não volta. Então, a gente trata disso. Por isso que eu acho que dá tanto a identificação do culto com esses espetáculos. Ok. Expectativa pra 2020. Tem um festival, né, de férias que vocês estão integrando. Tem um espetáculo pra gente entrar. O que é mais que a gente pode esperar? Bom, 2020, né, esses espetáculos, né, o Tanto Coletivo Floresce Menina, faz de lembrando que como o Coletivo, o Pássaros, os cultos, os calcicados, fazem parte da Baton Produções, né. Nós temos também os projetos de audiovisual. Então, pra 2020, a Baton Produções, a gente quer editais, contratações, a gente quer entrar num nicho mais rentável no sentido de resposta pros atores, né. Porque a gente rala muito, investe muito. Então, é sempre um investimento coletivo, né. Então, é o que eu falo, a Baton Produções não é uma empresa milionária. A gente vai desde 2012, porque existem atores que editam os projetos da empresa. E esse ano a gente quer pegar firme nesse sentido, pra ter uma resposta também, né, da sociedade, do poder, né, pra que as coisas aconteçam. Está muito difícil? Está. Mas eu acredito que um trabalho sério sempre acaba tendo a reconhecer. Nossa, beleza. Vamos repassar o convite, então, no Festival de Férias. Sucato Musical, terças, 14h21 e 28h, às 3h da tarde, lá na Rua da Consolação, no ano 218, que é no Teatro Colune. E, em página em branco, no Teatro Oeste Plaza, na França de Matarazzo, sem número, água branca, estreia dia 16 de janeiro e segue até o 30 de janeiro, que também é uma oportunidade de água. Exato, às 5h da tarde, então, dia 16, dia 23 e dia 30. É isso aí, galera. E sigam a gente nas redes sociais, né. Sucato Musical no Instagram e floresce menina coletivo para o espetáculo Páginas em branco. Queria agradecer também o meu espaço, o que eu tenho que ficar, o espaço cultural do Bairro da Mota. Que tem um pouco de tudo, né. Tem um pouco de tudo, de jazz, de arte, drinces diferentes, enfim. O espaço é incrível, gente. Tem um viável, um viável estacionário só para happy hours, mas também tem almoço, tem shows, tem várias coisas. Exatamente, tem um viável. Bacana. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a vocês. Obrigada, viu, meninas? Faleira VIP com a gente.